Galera, a gente vai cantar uma música de rap aqui, como eu acho que vai chutar, mas vamos cantar aqui. Tá legal, beleza. Acabou a música, foi? Acabou. Não, não tem umas partes que eu não esqueço. Tá, mas essa é a parte que a gente aprendeu, galera. Se vocês quiserem que eu cante a música toda, deixem aí no comentário, muito like, se inscrevam no canal. Fui!